O Piauí é uma mistura muito boa, rica em baião, shot, funk, reggae e rock and roll. O Piauí é uma mistura muito boa, rica em baião, shot, funk, reggae e rock and roll. O Piauí é uma mistura muito boa, rica em baião, shot, funk, reggae e rock and roll. O Piauí é uma mistura muito boa, rica em baião, shot, funk, reggae e rock and roll. Vou trabalhar, eu vou vender, pra poder pagar, pra poder comer. E aí 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 E aí